Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2 montando decks e eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal sempre tá crescendo, brigadão mesmo aí galera pela força e rapaziada é o seguinte, vai tá aparecendo pra vocês aí a lista das cartas, tá? De onde vem cada carta em cada pack, beleza? Lembrando né, que dá um trabalhinho fazer a lista das cartas, então quem puder deixar um like aí pra dar uma consagrada no canal, agradeço demais galera, brigadão aí galera pela força e rapaziada hoje eu estou aqui com um deckzinho maravilhoso que eu montei, uma estratégia diferenciada que eu fiz, que é o deck de Jurássico, deck de Jurássico e galera é o seguinte, eu fiz uma estratégia nunca antes feita aqui no canal, que é a estratégia do erupção vulcânica, tá? Inclusive eu adicionei várias outras cartas, cara, eu fiquei um tempinho montando esse deck aqui, acho que eu fiquei umas duas horas escolhendo cada carta cuidadosamente e ficou um deck maravilhoso Jurássico, cara, ficou muito legal Uma das melhores versões que eu já fiz aqui no canal, com certeza, beleza? Então eu vou passar a carta por causa aqui pra vocês verem o que que vem no pack, tá? O que que vem aqui no deck? O que que tem no deck? E esse deck aqui está uma coisa maravilhosa, cara, inclusive a primeira vez que eu uso o Bebecerasaurus, que é essa desgrama aqui, que ele comba com a estratégia, tá? Ele comba bastante com a estratégia que tem aqui Que é a nossa estratégiazinha do erupção vulcânica, que é uma estratégia de destruição total do deck, beleza? Essa aqui é a erupção vulcânica E também tem o impacto Jurássico, tá? Que essa carta aqui é a primeira vez que eu também uso no deck Jurássico e ficou uma coisa maravilhosa E mano, esse deck aqui foi uma joia, cara, eu fiquei um tempo testando ele e cara, ficou uma coisa maravilhosa Ficou muito legal, beleza? Vou mostrar pra vocês Mas deixa eu mostrar aqui o auxiliar, né? Vocês estavam falando que eu não mostrava auxiliar O auxiliar, galera, eu só coloco carta que eu tiro três cópias, tá ligado? Porque quando eu vou montando o deck, quem já viu em live sabe, quando eu vou montando o deck eu vou botando três de cada E depois eu vou tirando pra deixar só duas, tá ligado? Então é o caso dessas cartas aqui, ó Essas cartas, todas elas estão no deck, menos essa aqui, que eu já explico o porquê Todas elas estão no deck, mas com duas cópias, beleza? Pra ficar uma estratégia mais variada E também pra colocar 40 cartas no deck, né? Beleza? E tem isso aqui, galera, essa pílula da outra evolução Eu sempre achei uma carta muito boa Sempre achei uma carta muito boa Mas, mas, mas Hoje em dia eu já tenho uma posição diferente com essa carta Porque você tem que ter um réptil no seu deck E cara, você colocar réptil no deck de Jurássico, assim De tirar anossauro, mano Sei lá, desfigura o deck, mano Fica uma estratégia que não combina, tá ligado? Sei lá, mano Porque, assim, o mundo Jurássico, ele só dá ataque pro dinossauro Então, colocar réptil no deck eu acho meio estranho Então, fica meio ruim, tá ligado? Fica meio ruim Então, o que que eu coloquei? No lugar dele eu coloquei a pílula da grande evolução Que essa carta aqui é maravilhosa, cara Eu acho que é muito melhor do que a pílula da outra evolução Porque como é que funciona? Você sacrifica um dinossauro E você consegue invocar, normalmente, dinossauros De nível 5 ou mais, sem tributo Ou seja, eu ativo essa carta Sacrifico um dinossauro E eu consigo invocar o Tristeratropes Negro E o Ultimate Tirano Sem sacrifício, tá ligado? Isso é muito legal Então, essa carta aqui é Milhões de vezes melhor do que o A pílula da outra evolução, tá ligado? Tá bem melhor Beleza? Então, eu já falei demais Vamos pro teste desse deck Que esse deck tá uma coisa maravilhosa Que eu quero mostrar pra vocês Esse deck aqui é o Ápice do Tiranossauro, cara Dos dinossauros É isso aí Vamos lá, deixa eu botar aqui Batalha aleatória X Vamos lá, ver quem eu vou pegar Sarina Fazer um tempinho quando eu enfrento ela, né? Eita, a Sarina é foda, boy A Sarina é foda, mano Mas com esse deck aqui Eu acredito que eu vou derrotá-la Porque Porque com essa estratégia de destruição Eu consigo tirar o Aqueles bichos do espelho dela, tá ligado? A Sarina é bem fortinha, cara Tem que tomar cuidado Se ela invocar aqueles bichos de 3 mil, mano Ferrou Tá E ela já não vai conseguir invocar Porque eu tenho o Revstorm Show de bola E já tem também o Impacto Jurássico Maravilhoso, cara Só faltou um monstro pra sacrifício Se tivesse um monstro pra sacrifício Tá bom, vamos lá Deixa eu invocar especial aqui o Gilassauro Em ataque Ela não vai invocar nada Porque ela não tem nada no cemitério Vou invocar também o Sabressauro E colocar o Impacto Jurássico Em Virado pra baixo aqui Tá, vamos atacar aqui com 1.900 Ah, Ring of Destruction Sacanagem Vamos lá, deixa eu atacar Momonga Pronto, ela já tem mais pontos de vida do que eu Aí eu consigo ativar o Eu consigo ativar o O Impacto Jurássico aqui Se ela invocar alguma coisa Eu ativo o Impacto Jurássico, mano Aí arregaço ela Mas depende também Eu tenho um rubro precipitado, né Tá, ela sacrificou Tá, vamos lá Eu posso tomar esse dano Pra roubar esse bicho pra mim O que seria maravilhoso, né Só que assim Esse bicho aqui Ele é muito bom Cara, eu vou deixar Eu vou deixar quieto Eu vou destruir tudo, dai Eu vou destruir tudo Tá, ela vai tomar 600 Eu vou tomar 300 Impacto Jurássico E ela já Bicho Uh Ah, eu não consigo invocar É mesmo O Impacto Jurássico Ele não permite que o O oponente Não permite que a gente invoque especial Ou É Invocação normal É, olha só Até o final da próxima turno Depois que esse card for ativado Nenhum jogador pode invocar Por invocação normal Ou especial Tem que se ligar desse efeito também Eu já tinha esquecido dele Mas sem problema Eu vou botar em defesa aqui o estergo E passar o turno E eu vou fazer uma estratégia Muito doida Próximo turno, cara Olha só o que é que eu vou fazer A sacanagem, mano Se ligue Invocação especial Em ataque Olha só a sacanagem Aí ela vai poder invocar especial também Show de bola Beleza O que é que eu vou fazer Eu vou mandar um Heavy Storm Deixa eu ver se eu consigo vencer Primeiramente, cara 1.900 Mais 1.400 Mais 1.200 Mais 2.300 Tá, isso aqui já vai dar 4.000 Eu não vou conseguir vencer 1.900 Mais 2.300 4.200 4.000 5.600 5.600 Mais 6.700 É, consigo sim Tá bom, então vamos lá Deixa eu ativar a Tempestade Pesada Beleza Tirei o vírus Meu Deus do céu É, não era uma carta que ia me prejudicar Mas Só pra me vencer, tá ligado Deixa eu virar aqui o estergo E invocar a nossa querida Sabressauro Vamos lá Regaçada Regaçada, Sarina Espero que eu não tenha feito as pontas erradas, né Tivem efeito ferrou, cara Aí vai lá, manda um Lightning Vortex Acabou minha vida Lá é o mais físico, certo sim Derrotada Essa estratégia é muito boa, cara Porque o Gilassauro O Gilassauro Quando você invoca ele O oponente invoca um monstro do cemitério dela Invoca especial Aí eu aproveitei que eu tinha Robo Precipitado Cara, tá muito legal esse deck, mano Você é doido Tá, deixa eu salvar aqui Esse deck ficou Mano, é uma joia, cara Ficou muito legal Eu fiquei um tempinho montando ele aqui E realmente Se encaixou perfeitamente as estratégias, cara Eu testei várias coisas nele até Teve algumas coisas que eu testei Que eu nem coloquei no auxiliar Como Outros dinossauros que eu tinha lá Aquele super tirano condutor Mas eu achei melhor colocar o black tirano Que é melhor Ele tem efeito melhor, tá ligado Tá, vamos lá Apertar o X aqui Brow, Dorothy Nossa, Dorothy Porra, tá adiando a Dorothy Se bem que esse deck da Dorothy Ela Ela invoca Ritual, né Eu acho que sim Eu acho que ela usa aquele deck do Ritual de Miss 100, né Esqueci agora como é que é o nome dele Mas vamos lá É Toon PDN Vamos ver como é que é o deck dela Mais uma vez a Dorothy aí É um deck de 40 cartas, cara Estou surpreso Estou surpreso com isso Vamos lá Torre em seu atributo Vou fazer Olha essa estratégia, cara Olha essa estratégia maravilhosa Primeiramente eu vou ativar o Destrossauro Vou pegar a carta de campo Aí eu vou ativar Eu vou invocar o Bebesauro E vou ativar o Mundo Jurássico Por que que eu vou fazer isso, cara? Porque é o seguinte O Bebe Bebeserassauro Bebeserassauro Ele, galera Quando ele é destruído por um efeito Ele chama um nível 4 do meu deck, tá? Um dinossauro nível 4 Se ele for destruído com torrencial atributo Ele ativa o efeito Ou seja, eu vou esperar ela invocar um monstro Para destruir o meu Bebesauro E vou ativar o torrencial atributo E assim ela vai ficar sem monstro nenhum Para defender ela, tá ligado? E eu ainda vou diminuir meu deck em uma carta Isso é muito importante, cara Essas estratégias de você diminuir o deck aos poucos, mano É muito, é muito foda Tá, Ritual Beste do Espelho Ele invocou o Ritual E agora eu vou ativar o torrencial atributo Isso é uma pena porque É, eu vou ter que ativar o torrencial atributo Porque ela pode não invocar nada Se ela não invocar nada Eu não consigo ativar o torrencial atributo Eu vou ter que ativar Aí o efeito dele vai ser ativado E eu consigo chamar um dinossauro do meu deck E assim O que eu prefiro chamar Sempre, galera É a Cybersauro Que ela é mais forte, tá ligado? Ela vai ficar com 2200 Chamar ela aqui Pronto, ela não invocou nada Tá vendo? E agora se eu tivesse o Se eu tivesse o O torrencial atributo Se eu tivesse alguma coisa pra destruir o Cybersauro Tipo a erupção vulcânica Ah não, mas eu teria que ter menos pontos de vida Ah não, a erupção vulcânica Ela é com a carta de campo Não, eu confundi Tem o impacto jurássico Que você precisa ter menos pontos de vida E a erupção vulcânica Que você precisa ter o mundo jurássico Aí a erupção vulcânica Com o baria com o Cybersauro de novo Beleza Ai, caramba Será que eu invoco? Não, cara Invocar ele especial não seria o ideal, mano Eu vou fazer o seguinte Vou pegar o enterro precoce Vou trazer de volta aqui o O destroçador aqui Destrossauro E é isso Meteu um ataque aqui Eu não vou chamar especial porque Porque não vai valer a pena, cara Simples assim Não vai valer a pena Porque ela vai trazer de volta o ritual, tá ligado? Deixa eu ver aqui o ritual Ó, esse aqui ele não pode ser trazido especial Chamado especial Mas esse aqui ele pode ser trazido especial Ou seja, se eu invocasse o Gilassauro Por invocação especial Ela traria esse espelho do Esse espelho aí Tá ligado? Esse aqui ele não conseguiria Mas esse aqui ela consegue Porque ela já fez o ritual Pra invocar ele Então não seria o ideal, tá ligado? Não seria o ideal Só ia tirar um pouquinho de pontos de vida a mais Beleza, veio o outro mundo jurássico Nesse momento eu já posso meter um Heavy Storm Mas É, eu te perderia Será que eu venceria ainda? Não, eu venceria sim Eu vou meter um Heavy Storm Eu sei que eu vou perder meu Destrossauro Mas é só pra garantir Tá, ela não tinha nada não Deixa eu ativar de novo aqui Só pra garantir que eu vou vencer Tá ligado? Garantir um ataque direto E é isso aí Derrotada E aí galera Gostaram do deck? Cara, esse deck tá maravilhoso Mano, comboa direitinho As estratégias se encaixam perfeitamente Esse é um dos melhores decks de dinossauro Que eu já montei aqui no canal Com certeza E eu tenho que repetir essa receita No Tag Force 3 Porque lá tem mais cartas de dinossauro Lá tem como fazer Uma estratégia diferenciada Beleza Então vamos para o terceiro duelo, né? Vocês viram aí que o deck é bem poderoso, né? É um deckzinho bem E ele ficou com 40 cartas, né? O pessoal fala, né? Ravish, meu filho Você tá botando 44 cartas Ai meu coração Aê galera 40 cartas aí, ó Vamos lá Vou apertar o X aqui Da... Vral Fonda Fontaine Já enfrentei ela nos vídeos passados Inclusive foi a que eu dei a... O empate, né? Foi muito bom o duelo dela Demon Não vou enfrentar o Demon Não vale a pena Jinzo Eu já enfrentei ele no vídeo pass... Vídeo retrasado, né? Eu acho Ah, não Acho que foi uns 4 vídeos atrás Não, não Beleza, vamos lá Vamos lá, Jinzo Cai pra dentro, meu filho Vamos lá enfrentar o Jinzozão da massa aí Vamos ver se ele vai conseguir negar minhas armadilhas, né? E aí, Jinzo, meu filho Como é que você está? Como é que vai essa calvície? Calvície do corpo inteiro, né? O cara não tem nada Não tem sobrancelha Não tem bigode Não tem barba Nem cabelo O cara é tipo um recém-nascido, tá ligado? Recém-nascido do inferno, essa porra Tá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Já vejo estratégias maravilhosas aqui Inclusive a estratégia do Bebesauro com o Anel da Destruição, tá? Que é uma estratégia excelente também Mas que eu não vou fazer por enquanto Eu vou guardar um pouquinho, tá? Vou botar aqui o Gilassauro em defesa e passar o turno Por enquanto é isso Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso Coisa linda Vamos lá Deixa eu Deixa eu setar o Anel da Destruição E vou invocar o Triceratops Negro Por enquanto eu vou na estratégia básica, tá? Minha mão está excelente Tem coisa para tudo que é tipo aqui Então vou guardar um pouquinho essas cartas Vou ficar só numa estratégia básica por enquanto Só para ver o que ele tem para mim Tá, boneco malicioso Sim, inclusive o Triceratops Negro Ele é uma das melhores cartas nível 6 do jogo Porque ele dá o dano perfurante, cara Eu achei um dos melhores efeitos de cartas nível 6 dele Inclusive eu já usei ele em deck de terra também Aqui no canal Rouba o Precipitado? Ah, não vai não Pô, cara, tu fez isso, mano Tu fez isso, desgraçado Tá bom, vamos lá Deixa eu ativar o Anel da Destruição Infelizmente, né? Pelo menos ele vai tomar o dano do Triceratops E eu também E vai perder o Rouba o Precipitado Tá bom, equipou aí um bagulho nele E 1800, beleza Sem problemas Sem problemas Veio outro Triceratops Negro Ele ficou com 1800, né? O que eu vou fazer? Vou ativar aqui Espadas da Luz Beleza Vou invocar o nosso querido Morfinjar Que eu já vou dar o reset na minha mão E passar o turno Vamos ver o que ele vai fazer Por enquanto na defensiva Tá, enterro precoce Vai trazer o boneco de volta aí, né? Pronto, acertou a carta Deve ser Morfinjar ali Maravilha Vamos lá Deixa eu ativar o efeito Destrossauro Pegar o Mundo Jurássico Vou ativar o Mundo Jurássico E vou... Será que eu já viro? Ai, caramba Será que eu já viro, cara? Eu vou virar, cara Eu vou virar Porque não tá valendo muito a pena, não Hum, que delícia Era a opção vulcânica E é isso que eu vou fazer Calma aí É isso que eu vou fazer, cara Deixa ele passar o turno Quando ele passar o turno Eu vou encalcar nele Vocês não tão ligado Eu posso invocar, né? Tá, mas não valeria a pena Porque ele tá com muito monte forte Tá, vamos passar o turno aqui Tá de boa Brain Control Tá bom, tudo bem Ele vai sacrificar, né? Eita, Jinzo Ai, misericórdia Ectoplasma Tá, eu tomei 800 Hum Hum Eu tô com Pacto Jurássico Vamos lá, galera Vamos lá Eu estou com uma situação Meio complicada aqui Eu acho que eu vou ter que Passar o turno Ih, ele vai voar com o boneco, não Não seria o ideal Só que ele vai continuar me dando dano, né? Nossa, eu me compliquei aqui, cara Pera aí Eita, esse bicho aqui é foda, mano Cara, o foda é que ele vai trazer de volta o boneco, mano Aí se ele invocar qualquer monstro Eu perco, tá ligado? Então não seria o ideal eu ativar agora a erupção vulcânica Senão eu vou perder Caraca, meu irmão O que eu faço aqui? Ferrou Deixa eu ver aqui Bom, eu posso forçar ele A trazer o boneco de volta, né? Eu posso forçar ele a trazer o boneco de volta Pra ele não ativar o efeito Eu vou tomar o 800 de novo, né? Cara, o ideal eu acho que é esperar um pouquinho, mano Porque é o seguinte Se eu ativar a erupção vulcânica Eu vou destruir todas as cartas no campo Só que o boneco ele vai voltar do cemitério dele Ele vai voltar do cemitério Aí Ele vai ter 1.600 E eu tô com 3.000 de vida Se ele invocar qualquer coisa Eu perco o jogo E ele tem 4 cartas na mão E a erupção vulcânica Ele destrói tudo no campo, tá ligado? O ideal seria ter um gelossauro Se eu tivesse um gelossauro E ativar essa erupção vulcânica Eu invocaria um Um estego, tá ligado? Pra me defender Mas, cara Cara, é foda, mano É foda Tá bom Eu vou forçar ele a trazer o boneco, tá? Eu vou invocar especial aqui o gelossauro Eu vou forçar ele a trazer o boneco Traz o boneco aí de volta Pronto, ele trouxe o boneco Agora eu vou passar o turno E eu vou ativar a erupção vulcânica Beleza, destruí tudo Aí ele não vai conseguir invocar o boneco Porque o boneco não foi destruído com ectoplasma Tá vendo? Se eu tivesse destruído sem ele trazer o boneco Aí eu teria perdido E agora, papai? E agora? Ele é 1.600 Ah, vai ficar faltando 300, cara Não tô acreditando Mas dá pra me vencer ainda Eu tô com menos ponto de vida que ele Dá pra me vencer Dá pra me vencer com o mundo jurássico Vamos lá Deixa eu ativar aqui o roubo precipitado Tá, 1.600 Vou invocar o hipercabeça de martelo 3.100 Não, cara 200 pontos de vida Eu não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Não vai dar pra ativar o jurássico Porque ele tá com menos ponto de vida que eu, né? Tá com 200 só Eu teria que tá com 100 pontos de vida Ah não, ele vai ganhar 1.000 agora, né? É, vai ganhar 1.000 Tá Veio nosso queridonce aqui Ah, beleza Sim, galera Vocês podem estar se perguntando Ravish, pode usar a pílula da grande evolução Pra sacrificar o bebê sauros? Não, galera Não funciona, tá? Eu testei essa estratégia Não funciona Porque assim O pílula da grande evolução Ele conta com um sacrifício Você vai sacrificar o bebê sauro E se o bebê sauro for sacrificado Ele não funciona o efeito, tá? Ele tem que ser destruído Por um efeito de monstro Tá, vamos Vamos botar aqui o O estego Espero que não seja uma defesa Ai, meu Deus 400 Nossa, agora eu posso ativar Eu posso ativar Impacto Jurássico Mas não, calma Calma Eu não posso ativar Porque ele só vai tomar 300 E eu vou ficar Eu vou ficar Aberto a um ataque Meu Deus Ele tá se curando Ai, meu Deus Oxi Espada sombria Você só pode ser equipado Em um monstro de trevas Quando esse monstro equipado For oferecido com tributo Devolva esse cara pra sua mão Nossa, cara Só fez isso pra Se esse cara for oferecido com tributo Ferrou, cara Eu vou ter que ativar E eu vou tomar 900, cara Agora que eu vi Que eu vou tomar 900 Vou ficar com 100 pontos de vida Ele vai me vencer Se eu deixar ele aberto Porque olha só O bicho Deixa eu ver aqui Ele vai atacar Ele vai atacar Provavelmente o Estego, né É, não vai conseguir me vencer não Porque ele só tem 2400 Ah, não Mas ele vai equipar Ele vai equipar as cartas Nesse bicho, né Deixa ele equipar Ele perde as cartas Deixa ele equipar Vai, equipa Calma Isso, equipa as duas Agora sim eu vou ativar Ele vai perder as duas cartas E ele vai perder o monstro Eu vou perder 900 Ai Ai, ai Ai, meu Deus Ele não consegue invocar mais nada Caraca, eu tô com 100 pontos de vida Eu tô com 100 pontos de vida Eu não posso também invocar também Tá, eu passo tudo Caraca, eu tô com 100 pontos de vida, mano Você é louco Nossa, cara Eu vou me ferrar, mano Eu não posso ativar a pílula, galera Antes que alguém me pergunte Porque eu não ia poder invocar o tirano Porque o tirano ia contar com uma invocação normal Como eu já tinha invocado Eu não teria como Se tivesse vindo antes Caraca, eu tô apertado, mano Ai, meu Deus do céu Ai, ai Minha mão tá com 12 cartas Deixa eu ver Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, eu perdi Caraca, que duelo foda Vai se fuder Caraca, eu tô desgraçado Caraca Porra, que duelo foda, mano Aí vai vir os caras no comentário Porra, você vacilou Vacilou caramba Olha que duelo Olha, eu fiz tudo certo Fiz tudo certo Fiz tudo certo, mano Não tá comendo O bicho venceu por mérito próprio Tá ligado Então tá aí, galera O deckzinho Realmente foi um duelo bem foda Caraca Mas tá aí Tá aí, galera Esse ficou o deck Ficou um deck bem poderoso Ficou bem poderoso Gostei demais Foi Essa é realmente Uma das melhores versões Que eu já fiz do deck De dinossauro aqui Deck jurássico Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu e fui, galera Até mais